Quem vem de fora de Goiânia fica impressionado com o movimento de carros da região da 44. Eu tô abismado de ver, olha que eu vim de Belo Horizonte que o pessoal reclama do trânsito, mas quem vier pra cá vai falar que Belo Horizonte é o paraíso. E com tantos carros rodando por aqui, estacionar vira um grande desafio. O senhor acha que conseguiria uma vaga pra estacionar aqui? De jeito nenhum. A nossa equipe tentou testar, o que todo mundo já sabe. Aqui na região da 44, é quase que impossível encontrar uma vaga pra estacionar um carro. Onde pode estacionar, já tá lotado, isso começa nas primeiras horas da manhã. Tem carro, tem moto. E onde podia ter um carro, tem assim, ó, banca de alimentação, sorvetes, produtos como frutas. O espaço aqui é disputadíssimo. Agora, vaga pra carro mesmo, na rua, ó, é algo bem raro por aqui. O que não falta na 44 é motorista que não tá nem aí pras leis de trânsito. A placa de proibido estacionar fica praticamente invisível aos olhos daqueles que sempre dão o jeitinho de achar uma vaga, mesmo em um local que não pode. A rampa para cadeirantes também não é respeitada. Sem lugar para estacionar, parar em fila dupla é algo que parece comum. O que mais se vê são vagas sendo guardadas por donos de lojas. E o comércio de rua também toma lugar, onde os carros deveriam estacionar. Pensando nesses problemas, da região da Avenida 44, a Secretaria Municipal de Trânsito da capital, fez um estudo para ampliar a área azul na cidade até o ano que vem. E a região do setor norte ferroviário é uma das que vai receber esse controle de estacionamento. Isso exige, então, agora uma presença maior do poder público, nesse caso específico, a área azul. A 44 é um dos pontos. Nós temos a 44, temos a Marechal Rondon, a Bernardo Sayão. Segundo o secretário, o controle será feito eletronicamente por uma empresa contratada pela prefeitura. Com essa implantação dessa empresa, nós do poder público, a prefeitura em si, terá também aí uma condição de fiscalizar mais, que aí nós vamos passar a cobrar mais da própria empresa que estará controlando esses estacionamentos. Outro ponto importante é o aproveitamento dos franelinhas. Nós vamos estar aí buscando essa estação, nós vamos procurar exigir da empresa que os aproveite, ou seja, que os qualifique, os treine para que eles sejam contratados pela empresa e prestem serviço para essas empresas dentro de Goiânia.